Jornal da Rede Alespe. Vamos de entrevista, Mel? Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com a psicóloga clínica Zaira Amabelli Mukiuti. Ela fala sobre a saúde mental de crianças e adolescentes no isolamento em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Zaira. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Obrigada. Doutora, quais os sinais as crianças podem nos mostrar que o isolamento está afetando demais o dia a dia deles? Certo, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que nós estamos atravessando um processo que não foi vivenciado por ninguém até o dia de hoje. É muito nítido que os pais percebam a mudança de comportamento da criança. Então, muitas das vezes, ela passa a ficar um pouco mais chorosa, mais tristonha, mais impaciente, inquieta. Algumas crianças passam até a roer mais as unhas. Existe até uma inquietação nas pernas. O horário de dormir está ficando um pouquinho confuso. Então, geralmente, são os primeiros sintomas que aparecem. Doutora, a senhora falou sobre a questão do sono. Eu vejo muita gente reclamando sobre isso. Eu mesma tenho tido dificuldade para dormir e já tenho até alguns estudos nesse sentido. O que que leva esse problema no sono das pessoas, de uma maneira geral? Acredito que o problema que leva o adulto seja diferente da criança, mas, de uma maneira geral, o que que leva a pessoa a ter problemas para dormir? Bom, quando a gente fala da criança, não tem como não falar dos adultos, né? Afinal de contas, a pandemia, essa doença, ela vai direto, mexe direto com as nossas emoções. Então, naturalmente, a gente fica um pouquinho fora do lugar. Vamos dizer assim. A primeira coisa que deve ser feita é criar a rotina, estabelecer regras. A rotina, muitas das vezes, fica dispersa, porque esse pai, essa mãe, esse cuidador, ele não consegue administrar o tempo, ele troca a noite pelo dia, né? Então, veja, nós estamos atravessando um processo muito delicado. Não quer dizer que a gente vai poder dormir duas da manhã para acordar seis, né? Ou trocar, literalmente, os horários de sono. Isso traz um prejuízo, principalmente cognitivo. A tensão, ela tende a ficar diminuída. O estresse tende a subir um pouquinho mais. Então, é importante que esses pais se organizem. Então, ele só consegue estabelecer rotina para a criança quando ele consegue criar para ele mesmo, né? A gente pode pensar também naqueles pais que estão fazendo trabalho em casa. Então, eles trouxeram todo o trabalho da empresa para dentro de casa. E aí, ele pode se perguntar, qual é o meu papel aqui dentro? Sou o funcionário ou sou o pai, né? Como administrar isso? Então, é importante que o pai também consiga ter um tempinho aí para o teu filho, revisar com essa mãe ou com o irmão mais velho. Para que essa rotina se estabeleça, e uma vez estabelecida, a organização interna passa a acontecer. Então, se eu tenho uma qualidade de sono, eu tenho uma rotina estabelecida, eu tenho horário para comer, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para brincar, consequentemente, de uma forma psíquica, isso também vai se organizando. Fica tudo muito mais fácil. Doutora, nesse momento, então, até a senhora citou o home office, às vezes a mulher está lá trabalhando, né? Então, ela está, precisa se concentrar, tem aquela demanda, aquele horário. Porém, as crianças em casa também demandam muito, demandam para fazer as lições virtuais, também em home office, em home, em casa. E tem essa questão, tem a atenção. As crianças querem atenção, querem conversar. E muitas vezes a mãe, olha, fica quietinho, agora não dá. Como administrar essa questão para a criança também não se sentir, de uma certa maneira, abandonada? Porque toda hora vai querer a mãe, querer atenção, mas não dá, porque ela está trabalhando. Exatamente. Então, vamos lá, vamos pensar na rotina. Uma vez que ela está estabelecida, a criança vai conseguir se organizar de uma forma um pouco mais fácil. O pai e a mãe, eles precisam revisar para ter um tempo com essa criança. O que a criança evoca? A brincadeira. Então, é hora desses pais resgatarem alguns brinquedos, recortes, jornais, brincadeiras lúdicas. A criança, ela tem muita energia. Então, como que eu trabalho com essa energia, né? Se ela não pode sair para brincar. Se eu moro em um apartamento pequeno, por exemplo, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu, enfim, administro? A criança, ela realmente tem uma demanda muito maior do que o adulto, né? Ela quer brincar, ela quer cansar. E aí, cabe ao adulto, realmente, a se permitir brincar com esse filho. Eu vejo muitos pais que falam, ah, não, eu estou cansado, o papai vai dormir, o papai já trabalhou bastante. Veja, essa fala para a criança talvez não seja muito compreensível. Como assim ele trabalhou bastante, se ele está em casa o dia inteiro, então, teoricamente, para a criança, o pai está 100% disponível. E para que não tenha essa sensação, esse sentimento de abandono, de desdémio, o que o pai precisa fazer? Organizar o horário. Então, vamos sentar junto, vamos brincar. O que você precisa fazer? Orientar, ensinar, resgatar um pouco dessa infância também. Isso faz muito bem para os pais. Os pais realmente precisam relaxar e se dar o direito de ser participativo. Eu sempre digo para os pais, pais, sejam colaborativos. É um momento delicado para todos, mas quanto mais a gente puder filtrar, abordar as informações que chegam e estar muito mais perto desse filho, o melhor a gente consegue atravessar tudo isso. Doutora, jogos que envolvam toda a família, pode ajudar também para que a criança se sinta inserida nesse processo, nessa situação que a gente está vivendo? O pessoal nas redes sociais tem feito uma brincadeirinha em que você faz perguntas, aí você coloca o rosto na farinha, que é engraçado, é divertido ali e é uma interação interessante ali com a criança. Mas pode ser criado outros jogos aí, outras formas de interação aí entre todos os membros da família para ajudar nesse momento? Não só pode como deve, né? Eu acho que é bacana também os pais resgatarem aí até alguma brincadeira da infância dele. O telefone sem fio, né? A gente tem tantas possibilidades, é se abrir para essa criatividade de fato. E não só na brincadeira. É importante lembrar que cada mãe, cada pai que tem ali sua tarefa do dia, seja ir no quintal, fazer alguma coisa, enfim, aquilo que estiver dentro da sua responsabilidade, disponibilidade, acolher esse filho, torná-lo participativo, fazer com que ele se sinta útil. Porque a criança, muitas das vezes, ela fala, poxa, eu não estou indo para a escola, não estou vendo os meus amigos. E às vezes nem está muito claro por que ele não está vendo. Então, eu até vou um pouquinho adiante, usar uma linguagem adequada com essa criança. Então, ela tem três, quatro anos, como é que eu vou explicar para ela o que o Covid está fazendo com a humanidade? Eu vou desenhar, eu vou ilustrar isso, eu vou contar uma historinha. O que não pode ser feito é esconder a realidade. Isso não pode, né? Nós temos, sim, que deixá-los a par dentro da linguagem da criança, participar do que for possível, seja nas menores coisas, seja nas coisas mais concretas, não importa. Então, eu vou dobrar uma roupa, vou chamar um filho para ajudar. Vamos separar por cores? Por tamanhos? Isso entra e cabe à criatividade dos pais também. Doutora, também tem a questão do celular, né? Nesse momento, ainda mais que os pais precisam trabalhar, o celular vai jogar, vai, enfim, desbravar um mundo que é bem desconhecido e pode ser perigoso para as crianças. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Há malefícios em deixar as crianças nesse longo tempo em aparelhos eletrônicos? Existe, pensando novamente na questão da regra, o ideal é a gente sempre estabelecer um período. Então, olha, por duas horas você vai acessar a internet, o iPad, o que tiver ali. É importante a supervisão desses pais, tá? Então, o que meu filho está acessando, o que ele está vendo. Precisamos lembrar que qualquer porta, qualquer janela que se abre, a primeira informação que chega é Covid, né? E Covid remete a quê? Remete ao fim, remete à morte, à tristeza, à angústia. Então, eu preciso fazer um filtro do que ele está realmente vendo. Então, olha, vamos conversar e ali formar um contrato com o teu filho. E vamos assistir tal desenho, vamos olhar tal série, uma série leve. É importante o pai se atentar ao que o filho está assistindo, ao que ele está realmente adquirindo, né? Olhando, vendo, entendendo, para que não piore a situação. Não tem como fugir muito do celular e a gente não indica o celular como primeira opção para essa criança. Mas olhando o contexto atual que nós estamos vivendo, é possível usar desde a maneira correta. Doutora, só para a gente, para completar essa questão que a Priscila colocou para a senhora e até para a gente encerrar aqui a nossa conversa. O contato externo, via vídeo, assim como a gente está fazendo agora, pode ajudar a dar uma controlada na ansiedade das crianças? Quer dizer, é uma exceção ali ao uso do celular, mas pode ajudar, pode ser um fator para ajudar a controlar a ansiedade das crianças? Sem dúvida. Eu acho que é o momento da gente resgatar até mesmo alguns valores, né? Aquela criança que, por exemplo, vê muito o avô e, de repente, houve ali um corte repentino, não vou ver mais esse avô. Faz vídeos engraçados para o avô, né? Estabelece um horário antes de dormir, para que essa criança consiga dormir com uma maior tranquilidade. Então, vamos interagir desta forma, porque é o que a gente tem para hoje, mas interagir da melhor maneira possível. O que vamos falar, a quem vamos conversar, com quem a gente vai entrar em contato, qual é a pauta, qual é o assunto, porque se a gente conseguir fazer isso, a gente vai minimizando essa angústia da criança, que tende a sofrer muito, com uma intensidade bem demasiada, inclusive. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e gostaríamos de contar com a senhora em outras oportunidades. Eu te agradeço. Forte abraço a todos. Obrigada. Obrigada, doutora. Jornal da Manhã.